Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo que muitos de vocês já tinham me pedido zilhões de vezes que é um vídeo com dicas pra você... Dicas pra você aprender o inglês e principalmente e mais importante, a perder o medo de falar inglês. A grande maioria das pessoas que tem uma noção de inglês tem medo de falar. Então elas entendem muito bem, mas tem medo ou vergonha de falar porque, sei lá, acha que vai falar errado ou que vai falar com a pronúncia errada. Relaxa, isso é super normal. Inclusive eu, quando tava no comecinho do inglês ou quando eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos ou quando eu fui fazer intercâmbio com Portugal e aí eu viajava pra alguns países ali da Europa que falavam inglês, eu também tinha medo e vergonha de falar. Principalmente quando tinha um outro brasileiro perto de mim que falava inglês e aí eu ficava, sabe, com medo de falar e aquela outra pessoa que tem o inglês mais desenvolvido que o meu ou tem mais contato com o inglês, então tem uma pronúncia melhor eu ficava pensando o tempo todo que aquela pessoa ia ficar me julgando, sabe? Julgando tipo, ah, ela falou isso errado, ah, a pronúncia tá errada. Mas, gente, isso é tudo nóia da nossa cabeça, sabe? Então, relaxa, liberte-se. Então, se você é uma pessoa que realmente quer aprender inglês e quer aproveitar essas dicas de alguma forma na sua vida, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final porque a Italk tá dando 10 dólares em créditos de aula pra quem acessar o link que vai estar aqui no box de informações. Mas calma aí, assiste o vídeo todo pra você entender como funciona e pra você também ver todas as dicas. Quer participar? Quer? Você fala inglês? Você fala inglês ou fala português? Fox! Estou falando com você, presta atenção. Ele é interativo, ele não consegue falar nada. Criatura, por favor. Vamos continuar para a dica número 1. Coloque o inglês no seu dia a dia. Por quê? Porque quando você começa a ter mais contato com a língua, você vai se familiarizando e vai aprendendo as palavras mais comuns. Como é que você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, assistir filmes com áudio em inglês e a legenda também em inglês. E se você tiver uma boa memória visual, isso vai ajudar muito porque você vai começar a decorar as palavras, aprender como se fala e se você sabe o contexto do filme, você vai começar a entender o significado das palavras. Uma outra coisa que você pode fazer é escutar músicas em inglês e acompanhar, e cantando, acompanhando a letra, por exemplo, na internet. Você gosta de tal música, aí você pega a letra lá no Google e você vai cantando a música e lendo a letra. E você pode, além disso, pegar a tradução. Então você lê a tradução, você entende o contexto da música e depois você vai lendo a letra em inglês e escutando a pronúncia. Isso é muito bom. E uma outra coisa que você pode fazer é começar a usar palavras em inglês no seu dia a dia. Por exemplo, você vai fazer uma lista de supermercado. Você pode colocar, você vê lá no Google como é que fala, por exemplo, alface, pão, arroz, feijão. Como que fala em inglês? E aí, em vez de fazer a sua lista em português, você fala a sua lista em inglês. O que vai te forçar, na hora de ler, a lembrar o que que era aquilo. Entendeu? Tipo, caramba, o que que é letra? Eu não lembro o que é leros. Aí, você vai ter que ir em jogo de cintura, entendeu? Porque aí você não pode ir lá no Google olhar o que que é. Você vai ter que buscar lá na sua cabeça o que que era aquilo. Uma ajuda é lembrar o que que tá faltando na sua casa. Porque se você comprou ali, se você colocou ali pra comprar, logo está faltando. Então é tão difícil assim você lembrar o que que tava escrito. Dica número 2. Leia livros em inglês. De preferência, algum livro que você já tenha lido em português. Então você sabe o contexto e você sabe o enredo ali da história. E aí você vai reler em inglês. Isso é muito, muito bom. Porque você se força a entender ali o que que tá acontecendo. E aí você pode usar o dicionário inglês e português pra você ir traduzindo as palavras que você realmente não sabe o que é e que você acha que vai fazer falta. Você entender aquilo ali é tipo uma palavra chave. Você tem que saber o que que é aquilo pra você entender o resto. Então você vai marcando essas palavras e aí você vai no dicionário e traduz. Aqui, por exemplo, tem um livro que eu tô lendo que é Earthbound. É um livrinho que eu comprei tipo por um dólar na Dollar Tree. Bem baratinho. Eu nunca li ele em português. mas eu achei interessante ler ele em inglês e assim aprender algumas palavras. Então vocês podem ver Fox tá difícil. Aqui eu fui grifando umas palavras aí eu colocava, por exemplo, eu grifava a palavra colocava o número um e aí aqui embaixo eu colocava um o significado dois três Então, por exemplo, nessa página tinha três três palavras que eu não conhecia e aí eu fui grifando e colocando o o significado e isso ajuda a gente a aprender a ampliar o nosso vocabulário. Dica número três Assista filmes de desenho animado em inglês Isso é muito muito bom Se você não tem isso na sua televisão porque você não mora nos Estados Unidos então realmente vai ser difícil de ter mas você pode achar no YouTube Então, por exemplo Peppa em inglês só que o inglês da Peppa é inglês britânico mas nem por isso você vai deixar de aprender Tem também a Patrulha Canina que é Paul Patrol Alguns filmes da Disney Tem um também que chama Bubby Guppy São desenhos em que a dicção é muito boa então eles falam muito certinho porque eles estão ensinando as crianças que estão aprendendo a falar a falar corretamente Assim como nós que estamos aprendendo a falar inglês não é mesmo? Então é ótimo assistir desenho animado E a quarta e mais importante dica que é Converse com americanos no caso de inglês americano ou converse com britânicos no caso de inglês britânico ou converse com irlandeses se você quer aprender o sotaque irlandês que é bem difícil por sinal Enfim converse com nativos de onde você quer aprender a língua local seja ela qual for ninguém melhor do que um nativo para poder te ensinar a língua dele então se alguém quer aprender português nada melhor que aprender com um brasileiro ou com um português de Portugal no caso se uma pessoa quer aprender a falar italiano nada melhor que um italiano para ensinar então quanto mais contato você tiver com americanos ou com ingleses melhor vai ser a sua desenvoltura no inglês Amanda mas eu não conheço nenhum americano nenhumzinho assim nenhum sequer como é que eu aqui em Cariaçu no sul de Minas uma cidade de atualmente 9 mil habitantes que é a minha cidade como é que eu vou conversar com um americano queridinho você pode conversar com um americano do seu celular do seu tablet do seu computador lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês da italk então o que que é italk? é uma escola de inglês virtual então é uma plataforma que você pode acessar de qualquer lugar do mundo desde que tenha internet então você entra no site ou no aplicativo escolhe a língua que você deseja falar que tem mais de 50 línguas você escolhe o professor você escolhe o horário e pronto então você vai ter aulas particulares no conforto da sua casa do seu sofá da sua cama da sua poltrona enfim onde você quiser na hora que você quiser então você escolhe as aulas de acordo com a sua disponibilidade que é muito conveniente e quando você conversa com um nativo quando você conversa com uma pessoa que fala inglês como sua língua principal você aprende muita coisa que por exemplo eu em 9 anos de curso de inglês não aprendi e outra você vai se tornar fluente muito mais rápido porque você vai ser obrigado a falar com a pessoa que está ali do outro lado entendeu porque é aula um a um então ele está ali você está do outro lado ele está falando com você ou você fala inglês ou você vai deixar a pessoa no vácuo e cara você não vai deixar a pessoa no vácuo então você vai ter que se virar para conseguir se comunicar com o professor ele não vai falar português então você vai ter que sair da sua zona de conforto e vai ter que falar inglês você vai aprender muito mais rápido vai aprender muito mais coisa vai aprender expressões gírias mas que fique bem claro que são professores formados e portanto você vai aprender o inglês correto não é porque você vai aprender gírias que você vai aprender o inglês errado muito pelo contrário mas tem expressões e gírias que facilitam a comunicação que se por exemplo você vier para os Estados Unidos e alguém te falar hey what's up aí você vai pensar tipo what's up não, não vou te passar meu número de whatsapp você é louco nem te conheço só que na verdade ele só está dizendo ei, e aí como tá tudo bem esse tipo de coisa eu não aprendi no meu curso de inglês bom gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado da dica não se esqueça de abrir aqui o box de informações para garantir os seus 10 dólares na italk não se esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário aqui embaixo um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau